Foi me invadindo pouco a pouco Me deixou louco de prazer Depois sumiu no mesmo vento Aparecei todo gêntrum, olha, que lindo Ai que lindinho, olha, que fofo Todo gêntrum, olha, vai vendo que cavaleiro Tá vendo, ó O fogo Me tirou do paraíso Pra viver Me leva Me leva Ó vento, me leva pra ela Me leva Me façam ficar junto dela É desse amor que eu preciso Preciso e não posso esquecer Eu gosto de tudo no mundo pra não te perder Me leva Me leva Me leva Eu faço de tudo no mundo pra não te perder APC, uau Uau Tchau Tchau Tchau